Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar teu coração, você é a realidade, meteoro da paixão. O sonho do Cadu é ser cantor e ator, mas aqui no Hospital de Câncer Infanto Juvenil, ele foi modelo também. O Cadu, os brinquedos, a fachada do hospital. Essas imagens foram capturadas durante a execução do projeto Fotografia Inclusiva. A proposta é que os funcionários, os colaboradores do hospital sejam os fotógrafos. Então a gente direciona um tema pra eles, que esse ano é diversidade, e a ideia é que através da fotografia deles e de uma legenda, eles passem o que é diversidade pra eles, pros outros colaboradores. O colaborador recebe um smartphone e capta a diversidade dentro do hospital. É a terceira passagem do projeto pela instituição. Todas as fotos tiradas pelos colaboradores do hospital vão parar neste mural. E elas vão chamando a atenção, tanto do fotógrafo por ocasião, quanto de quem passa por aqui. Minha foto é essa daqui, que é a frente do hospital. E por que eu pensei na frente do hospital? Porque, na verdade, aqui nós temos uma diversidade de coisas. Profissões, faixas etárias, culturas diferentes. A minha fotografia foi aqui representando o pessoal da limpeza, né? E também representando o Brasil, que eles estão trabalhando aqui com a higienização dos pacientes e dos funcionários também. A minha foi do Mazinho, que o Mazinho é uma pessoa muito sorridente, muito feliz. Ele está sempre de bem, de bom humor. Você precisa estar de bem, de bom humor, pra passar um carinho gostoso pros pacientes. Quem está de passagem por aqui também se encanta. A diversidade das fotos, cada local, né? Acho muito bonito. E quem é fotografado, então? O modelo também leva de presente uma cópia pra guardar de recordação. Diverte as crianças, eles se sentem, assim, importantes e esquecem um pouquinho a tristeza dos acontecimentos. O Cadu até terminou a música pra comemorar. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Glaucia Chiarelli, para a Rede Vida de Televisão.